Aí galera, estamos descendo a Serra do Cafezal, tudo tranquilo até agora, são 10 para 5 da tarde de sábado de 29 de agosto de 2015 Não vou falar nada não, vou deixar só o barulhinho da turbilha para vocês, tá bom? Vamos curtindo aí Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá